Sabes quem eu sou Rei Herder Essa quer me matar Na dança quer me matar Essa quer me matar Essa quer me matar Na música quer matar Essa quer me matar Na dança quer me matar Essa quer me matar Essa quer me matar Na música quer matar Essa quer me matar Mano Buda Outra coisa é problema Lá fora da discoteca Falou me chamo Rebeca O corpo dela arrebenta Me fez entrar em cruco teta Pedi pra dançar com ela Não gosto de muita gachinha Passada que põe de lado Tipo uma tespele do zangado E até ele é depois de lado Deixei o meu Angolê ligado E puto a vadafuna na Mas era um toque que vindo um fado Essa quer me matar Na dança quer me matar Essa quer me matar A dança quer me matar A dança quer me matar Assim Moça Angolano toca muito Angolano dança muito bem Angolano Eu admiro muito Angolano Ele dança muito Angolano Esse nido Giovanni Toca muito esse rapaz Agora na rua Tão a comentar muito Tá veio O próprio muangolê Vê como é que a equipa trabalha Vê bem Vê 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 Realde Vê Angolano canta muito bem Angolano Realde Beto Cangamba Essa quer me matar Na dança quer me matar Essa quer me matar Aiucane 2010 Essa quer me matar Na música quer matar Realde quer me matar Angola está de parabéns Essa quer me matar Na dança quer me matar Essa quer me matar Passada me fez falar assim Essa quer me matar Na música quer matar Realde quer me matar A dança foi ele falar assim Essa quer me matar Na dança quer me matar Essa quer me matar Quem dança como angoleta pega Essa quer me matar Na música quer matar Realde quer me matar Passada me fez falar assim Essa quer me matar Na dança quer me matar Essa quer me matar Próprio Essa quer me matar Essa quer me matar Na música quer matar